Fala aí galera do canal PSI, tranquilo que é o Ares Pavilac, mas hoje a gente vai trocar o azul do Photoshop pelo laranja do Illustrator. Convido aqui o João, o nosso novo parceiro, instrutor de Illustrator, pra mostrar como criar um logotipo de uma maneira fácil, simples, pra iniciantes. E o João também tem um novo curso de Illustrator pra iniciantes lá na loja photoshop.com.br. Vou deixar o link aqui embaixo, confio muito nele e é ele que vai falar com você a partir de agora. Olá, me chamo João Borges Jr. e estou aqui pra te tornar um aprendiz de Illustrator. Talvez deve estar se passando pela sua cabeça aqui, criar marca, identidade visual, é muito difícil e complexo. Mas estou aqui pra te provar ao contrário, através de um exemplo concreto que nós já vamos fazer através deste tutorial aqui. Essa marca, essa identidade visual aqui, eu desenvolvi através do Adobe Illustrator, ele facilita muito a nossa vida na hora de criar elementos vitoriais. Então, vamos lá aprender como fazer este projeto. O primeiro passo é selecionar a ferramenta retângulo, clicando neste ícone aqui. E depois disso, vamos clicar em qualquer lugar da tela e definir o tamanho 38 pixels por 38 pixels. E vamos dar um OK. Nosso quadrado já está construído aqui. Nós vamos, então, trocar este preenchimento pelo contorno, clicando nesta setinha aqui. E vamos definir um traçado de 10 pontos. Pronto, ótimo. E agora nós vamos rotacionar este quadrado através aqui desta ponta. Quando aparece este íconezinho aqui, a gente clica Shift e gira 45 graus. Para que o nosso elemento fique nesta posição aqui. Em seguida, nós vamos com a ferramenta de seleção direta, que é esta aqui, clicar uma vez neste ponto aqui. E uma segunda vez clicar e arrastar, até que ele chegue neste ponto aqui. OK. Feito isso, então, nós vamos criar agora a repetição para que a gente possa fazer este formato da estrela aqui. Como que nós vamos fazer isso? Selecionamos o nosso objeto através da ferramenta de seleção direta. E vamos aqui, em Objeto, Repetir Radial. Olha que mágica! O nosso objeto já é repetido de forma radial. E aqui nós podemos, então, escolher a quantidade de repetições. Aqui temos duas, três, quatro. Neste caso, nós vamos deixar com seis. E aqui nós podemos definir a distância que nós queremos destes elementos aqui. Então, para que a gente consiga visualizar melhor, nós vamos pressionar Ctrl Y e vamos deixar estas arestas aqui bem juntinhas. Então, vamos diminuindo até que elas fiquem bem próximas. 41,5 vamos pôr aqui. Vai ficar bem certinho. Pronto! Feito isso, Ctrl Y de novo, para voltar à nossa forma original. Já temos o nosso logo. Veja que em poucos passos nós já construímos o nosso logotipo. O que falta agora? A nossa tipografia. Para fazer a nossa tipografia, nós vamos pegar a ferramenta texto e clicar em qualquer lugar aqui da tela. A tipografia utilizada é um bolded bold no tamanho 68 que nós vamos definir aqui. E agora, em caixa alta, nós vamos, então, escrever o nome da marca ali, que é Starlook. Feito isso, voltamos com a ferramenta de seleção direta aqui e vamos posicionar mais ou menos aqui no lugar certo. Veja que a intervenção que eu fiz na tipografia foi apenas na letra A que eu tirei este traço debaixo da letra A. Então, como que a gente vai fazer isso? Nós temos que transformar essa tipografia que está em forma editável, então, em traçado. Como que a gente faz? Vamos aqui, selecionando a tipografia, vamos em tipo, criar contornos. Pronto, agora a nossa tipografia já está em contornos. Para tirar aqui esse traçado, que a gente já vê que é essa tipografia que facilitou a nossa vida, que ela já deixou separada, Nós vamos, então, desagrupar tudo isso. Clicando, então, com o botão direito do mouse, nós vamos em desagrupar. E depois, clicando apenas na letra A, nós vamos em liberar caminho composto. E podemos, então, selecionar agora só o traçado e dar um delete. Pronto, agora nós vamos para a parte de finalização da nossa logo, para que ela fique tudo certinho. O que a gente vai fazer primeiro? Selecionamos toda a letra. E nós vamos unir todos esses elementos aqui que estão transpassados. Como que a gente faz isso? Através dessa ferramenta aqui, Pathfinder. Se não estiver exibindo aí para você, você vai aqui, ó, em janela e Pathfinder. Que ela vai abrir aqui também, nessa forma aqui. E vamos selecionar essa primeira opção aqui, que é unir. Ok, pronto. A nossa tipografia está finalizada. E basta finalizarmos, então, o nosso logo, que está na forma editável ainda. Então, nós vamos aqui em objeto, expandir, ok. Veja que ele já ficou todas as formas aqui contornadas. E agora nós precisamos tornar essas formas em preenchimento. Então, nós vamos em objeto, expandir, ok, mais uma vez. E, por fim, unir todas as formas. Então, nós vamos aqui de novo no Pathfinder e unimos elas. E só faltou nós alinharmos, então, estes dois elementos para que a tipografia fique bem no centro aqui. Então, como que a gente faz isso? Seleciona os dois elementos. Vamos clicar nessa opção aqui, que nós queremos que a tipografia alinhe conforme este objeto aqui. E agora, nesta opção aqui, ó. Alinhamento vertical centralizado. E pronto. Nossa logo está pronta. Podemos selecionar tudo e dar um CTRL G para agrupar. Agora, nossa logo está finalizada. E aí, achou que seria tão fácil assim? Se você deseja aprender Illustrator do zero, de uma forma descomplicada, com dicas úteis e com exemplos concretos, Então, assine agora o curso Aprendiz de Illustrator, num valor super promocional de apenas R$197. São mais de 40 aulas, onde você vai aprofundar seus conhecimentos e já poder sair criando por aí. Também, se inscreva no meu canal Aprendiz de Illustrator. Lá eu já estarei lançando a parte 2 deste tutorial, onde eu estarei ensinando vocês a criarem essa padronagem aqui para essa identidade visual. Curtiu esse conteúdo massa do João aqui? Isso que um iniciante pode fazer. Imagine um profissional desenvolvido, já avançado no software, no Illustrator, que é o melhor programa de vetorização que já existiu na face da Terra. Sim, e lá no curso completo do João, ele mostra como fazer isso e muito mais. Então, dá uma olhada aqui embaixo, eu vou deixar o primeiro link aqui da descrição já para você clicar e acompanhar lá dentro da página tudo o que você vai aprender na grade curricular. E também acompanha o canal do João aí, que ele está começando agora e vai trazer muito conteúdo massa para vocês aqui no YouTube. Vocês pediram o Illustrator, né? Eu tenho conhecimento legal, só que eu não tenho conhecimento tão avançado igual no Photoshop. Então, por isso que eu confio nele para ele continuar espalhando conhecimento de uma maneira fácil por aqui também, no YouTube. Dá uma olhada no canal dele e também no curso completo, caso você queira acompanhar e evoluir sem dificuldades, com o passo a passo já mastigadinho para você. Então, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto